A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como de noite os peregrinos, seus passos guiam por estrelas. Na terra caminhamos dia a dia, voltando o nosso olhar para o Senhor. Clamai pelo Senhor, povos do mundo inteiro, buscai no seu amor vossa libertação. O nosso Deus está bem perto, o seu olhar nos acompanha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Clamai pelo Senhor, povos do mundo inteiro, buscai no seu amor vossa libertação. Vinde, Senhor, ao nosso encontro. Não demorais em socorrer-nos. Angústias e misérias nos envolvem. Vós sois a fortaleza, pois sois a fortaleza que nos salva. Clamai pelo Senhor, povos do mundo inteiro, buscai no seu amor vossa libertação. CIDADE NO BRASIL Os nossos dias passam lentos, duras batalhas suportamos. CIDADE NO BRASIL Mas já os nossos lábios saboreiam o grito da vitória do Senhor. Clamai pelo Senhor, povos do mundo inteiro, Clamai pelo Senhor. CIDADE NO BRASIL Amém.